Esse cara é o meu rapper predileto brasileiro, eu tô muito feliz de ter aqui comigo hoje. Palavras para o rap. Ó, Marlon, muito obrigado pelo convite, sou um fãzão desse cara também, que não veio lá, vou botar aqui. Valeu, viu? Vamos mandar uma, é... A gente vai fazer uma música minha aqui. Tive o privilégio de poder contar com essa bola aqui na Silvia e a voz dele, vou fazer uma música minha agora pra vocês aqui. Slow Jam. E se a resposta é possível, quero melhor de motivos pra mim. Contigo assim fé, eu te vi na beira do abismo e um carro certo, agora conheço as esquinas e sei mais fé. Por isso mereço o meu pacadinho, mas desse louco, desse naique, que gera de fogo e você só me falo aqui. Eu sei que eu tô me sentindo bem leve, onde é que cê tá, eu tudo e venho contigo. Só passando aí, ah, cê tá, cê! Esquecendo é mais, cê! Tudo que te mande amanhã e o que te faz, cê! Ficar sem linha do meu tipo, eu sou só fácil. Pega um com esse ar, cê! Seus canais e os guys, cê! A vida é como a sua prima Se perde na brisa do ar, sem outra cabeça Escolho contigo o lugar pra te dar tua firma O que dá você pra gente nessa aula Se eu te liga, entendeu? Eu lembro de mim, chapa, mas só um Vem com mão, junto com o papo e a mão Vem com as sapas, não tem, nós dois Vem com a luz, tão bem Vem com mim, chapa, mas só um Vem com a luz, não tem, não tem, não tem, não tem Vem com as sapas, não tem, nós dois Vem com a luz, tão bem Se eu te liga, não vem O gelo na caça me faz pensar que não vem Que é pra nosso gelo ele gasta Faz eu te vejo naquilo no celular Pensa que tá o sangue, não vem Eu sei que você luta muito por isso Eu te liga, não vem Meus filhos da puta, tu querem só teu sangue, hein Deixa pra depois da preocupação que hoje eu tô sem Antes que te envolvem Traz aquele sorriso que é do Loki Me volta, tudo que eu sou, vem Vem com ti, mas eu não vi Lembra que ela com ela, não dá ela e quer algo, hein Você sabe que o mundo roda Tem tudo que vem e vai embora Mas que tão de boa Eu tenho um tipo de sol, que acha que a gente olha Eu queria voltar pra tocar, mas foi o que importa E aí você sabe, não vem Eu tenho um tipo de sol, que acha que o mundo roda E aí sigo com a dor Seu chapadão Hélio, muito obrigado Silva Valeu meu